Em movimento, oferecimento, Cicobi Meridional, juntos construindo a mesma história, Palutina Esportes, saia da caixa, a Palutina Esportes te espera fora dela, Unifísio, referência em fisioterapia. Bom dia, esse é o Em Movimento, queremos ser o seu despertador todo domingo, para você despertar para uma vida mais ativa, mais saudável e mais feliz. Então, bora ver como fazer isso? Se liga nos destaques do episódio desse domingo. A gente busca formar equipes competitivas, né? Foi uma coisa muito boa que agora está sempre evoluindo. É uma praticidade para você complementar a sua alimentação. Alegria! É contagiante! O momento que eu estou dançando, desconecta de tudo e simplesmente danço como se ninguém estivesse olhando. A canoide transforma vidas. Todo mundo jogou muito bem no torneio, foram jogos bem difíceis. O melhor torneio do ano. Foi assim que muitos atletas que participaram do e-summer definiram como foi essa competição de beat tênis. Nada, olha, nada mesmo atrapalhou o nível dos jogos. Confira aí como foi o primeiro e-summer. As areias do Cascavel Country Club receberam mais de 300 atletas para quatro dias de muito beat tênis. Homens e mulheres de várias categorias se reuniram para participar do primeiro Ui Summer, torneio organizado pela Ui Incorporadora. Nem a chuva, que resolveu aparecer durante todo o fim de semana, chegou a atrapalhar as partidas. A garoa fina exigiu apenas algumas adaptações por parte dos atletas. Com a chuva, a dificuldade das partidas ficou ainda maior. A raquete fica escorregando da mão, a bolinha fica mais pesada e os jogos aqui no Ui Summer ficaram ainda mais equilibrados. Você tem que mudar alguns golpes. Eu, particularmente, acho que você não pode desmexar tão forte porque a sua mão escorrega, então às vezes o smash vai sair ou você vai errar. Você tem que ter mais controle, tem que ser um jogo mais controlado. A hora que sobrou, você vai matar o ponto. A Adriana e a Mariana jogaram juntas pela primeira vez em um torneio e arrasaram. Elas foram campeãs na principal categoria feminina. Foi super certo, mesmo na chuva, jogos difíceis, um ambiente diferente, a gente nunca tinha vindo aqui. Mas foi muito legal, a gente se deu super bem, energia boa, a gente jogou tranquilo e deu tudo certo. Foi maravilhoso. Já o Marcelo e o Luan, que são professores de beat tênis, mostraram todo o talento e venceram na categoria A masculina. A gente é uma dupla antiga já, mas a gente sempre perde na final ou na semi. Aí hoje a gente tirou essa dica, né? Tirou a dica. Todo mundo jogou muito bem no torneio, foram jogos bem difíceis, mas a gente soube contornar a situação, soube trabalhar nós como dupla e acho que no último jogo a gente deu o nosso melhor e foi pra frente. Ao todo, mais de 7 mil reais em prêmios foram distribuídos para os finalistas do torneio. Com toda a estrutura para receber muito bem o público, o Summer foi um sucesso dentro e fora de quadra. Prestigiando beat tênis, cada vez evoluindo mais aí, a gente tentando jogar, né? De vez em quando a gente consegue, mas sempre. O que é bacana, cara? O esporte estava precisando em Cascavel. Além das partidas, ainda rolou até música ao vivo. A gente ficou muito feliz, né? De poder fazer um evento desse tamanho e dar... Apesar da chuva, deu tudo certo. No fim, o objetivo do torneio foi muito bem cumprido, incentivar o esporte e proporcionar um fim de semana de disputas, jogos de alto nível e diversão pra todo mundo. Ficou demais, o torneio estava bem forte, muitos jogadores de várias cidades, não sei se de Cascavel, a gente veio lá de Toledo, ela veio de Nova Santa Rosa e a gente veio de longe pra jogar, mas valeu a pena, porque a estrutura estava demais. Eu posso até dizer que não foi o melhor do ano de estrutura, arquibancada, várias tendas, estava muito legal. Os kits que vocês deram também, estava maravilhoso, parabéns pelo torneio. O incentivo ao esporte sempre é muito bom, né? É sempre bom estar vendo todo mundo reunido, todo mundo feliz, mesmo com esse tempo, está todo mundo aí pegando chuva, se molhando, mas é uma coisa divertida e muito inclusiva. É, com certeza, e ainda mais em Cascavel, né? Exato, a gente veio no começo, quando chegou o beat aqui, e agora essa galera aí é maravilhosa. Zaui tem essa preocupação de, além de tudo, de estar sempre desenvolvendo, gerando emprego, mas acima de tudo, estar integralizando o esporte com a sociedade, né? A gente entende que o esporte está envolvido com saúde, educação, então a gente promove esse tipo de evento pra poder estar incentivando a galera a estar sempre praticando esporte, né? Esporte é saúde, esporte é vida, e é isso que a gente quer trazer pra população de Cascavel. Você toma algum suplemento? Sabe pra que eles funcionam e quem deve tomar? Apesar das informações, ainda tem muita gente que desconhece a importância que a suplementação tem, tanto pra quem treina, como pra quem também não pratica nenhum exercício. Mais do que dar um up nos treinos, os suplementos alimentares são muito importantes pra nossa saúde. Eles já foram vistos como vilões, chamados até de bomba e confundidos com produtos que faziam mal à nossa saúde. Mas, felizmente, hoje a desinformação sobre o uso, os efeitos e os benefícios dos suplementos já ficou no passado. Estudos científicos desmistificaram os riscos desses produtos e reforçaram o quanto o suplemento alimentar ajuda o nosso organismo. Esses suplementos que vocês mostraram, eles vêm pra suprir a falta de algum nutriente. Ou proteína, carboidratos, ou gordura, vitaminas, minerais, ou pra auxiliar, ajudar as pessoas na correria do dia a dia. É uma praticidade pra você complementar a sua alimentação. O Fábio é triatleta. Tem uma rotina muito intensa de treinos. No mínimo, dois treinos por dia eu tenho. Todos os dias, de domingo a domingo. Pra ele, o suplemento é o impulso pra que possa ter energia e disposição suficientes pra conseguir realizar todos os treinos. Esse aqui, então, é o combo de sobrevivência seu, Fábio. Isso aqui que você precisa todo dia pra treinar bem. Basicamente, é o que eu uso todos os dias. Sem isso aqui, o teu nível de rendimento no treino cairia pelo menos pela metade. Cara, pelo menos pela metade. Na bike, eu tenho treino até de 3 a 4 horas. E o que que acontece? A gente utiliza o nosso estoque de glicogênio que a gente tem intramuscular, certo? Então, conforme vai passando o tempo ali no pedal, a gente precisa repor isso. E aí que entra o gel de carboidrato. Ele entra pra suprir essa energia que eu vou gastar ali mesmo no treino. E aí, depois que eu termino meu treino, por exemplo, o que que eu preciso? Eu preciso de recuperação muscular. Então, a gente entra com o whey protein, com a creatina e com o BCAA, aminoácidos em geral, pra ter essa recuperação, porque amanhã eu preciso fazer tudo de novo. Já o Marcelo buscou a suplementação por outro motivo. Durante muito tempo, ele foi sedentário. Estava a 30 quilos acima do peso. E encontrou aqui a ajuda pra conseguir focar em uma rotina mais saudável. Melhorou meu sono, qualidade de vida, autoestima, potência no trabalho, potência no treino. Eu consigo dormir e realmente descansar. Todas as substâncias que nós temos hoje em cada um desses suplementos são as mesmas que a gente encontra na nossa rotina diária de alimentação. A diferença é que em cada um desses produtos, elas estão sintetizadas. Foram condensadas pra trazer um resultado mais rápido e eficiente, mas principalmente pra tornar mais prático o consumo. Pega um gel daquele ali, ele tem 25 gramas de carboidrato. Então imagina se eu fosse comer isso de arroz, por exemplo, na hora do meu treino. Ou, por exemplo, tô pedalando lá na BR, eu tenho que ficar tirando banana do bolso pra comer. Então isso aqui quebra um galho e é prático pro dia a dia. A nutricionista Bruna Tchekli explica que essa falta de nutrientes é comum. Por isso, cada vez mais, a suplementação tem sido indicada, inclusive pelos médicos. Hoje, cerca de 60% dos brasileiros usa algum tipo de suplemento. Quando a gente pensa em vitaminas e minerais, que tem lá vitamina C, né, zinco, magnésio, enfim. Às vezes mesmo com o plano alimentar bem calculadinho, com um monte de fibras e tudo mais, às vezes falta. Então a pessoa precisa, às vezes, dessa suplementação. Agora a proteína, ela consegue, desde que fracione ao longo do dia. Mas tem pessoas que não conseguem se planejar, ter aquele lanche com a proteína, não gostam de comer no café da manhã. Então a suplementação, ela vai ajudar no dia a dia. Na loja do Atleta em Cascavel, especializada em suplementação alimentar, os clientes são orientados de acordo com o objetivo de cada um. Ah, eu tenho um amigo que toma o whey protein, mas pra que que serve o whey protein? Ah, eu tenho um amigo que toma a creatina, mas pra que que serve a creatina? Um termogênico, entre outros. Tem muitas, tem uma variedade muito grande de produtos e também de funções pra cada um. A gente tenta direcionar da melhor forma possível pra que essa pessoa alcance o objetivo dela. O importante é se informar bem direitinho e usar o suplemento como um aliado para o seu corpo e, principalmente, para a sua saúde. A gente tem uma alimentação balanceada, né? Acho que isso é o principal. E depois a gente conta também com a suplementação, né? A gente aproveita toda a tecnologia que tem hoje no mercado, que tá bem grande, tá bem avançada. E a gente introduz isso na rotina pra conseguir ter uma performance maior todos os dias. Pensa-se que o suplemento é só pra atletas, né? O suplemento é pra todas as pessoas, criança, adulto, claro que tem recomendações de uso, mas pra deficiência de algum nutriente, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tenha necessidade de suplementar alguma vitamina, suplementação de proteína. Todos nós precisamos de um aporte de proteína e todos, na grande maioria, falham em questão de proteína. Então a suplementação vai ajudar. Grifo faz tempo que eu não pego, resfriado, dor no corpo sumiu, queda de cabelo terminou, porque você organiza o teu organismo, entendeu? Você tá treinando ali, os seus hormônios ficam todos equilibrados certinho, sem precisar de intervenção hormonal. O treinamento em si, com a suplementação alimentação, faz o serviço. Chegou o mês de dezembro, mês sempre muito especial, de comemorações, de festas e época também de se reunir junto com a família, principalmente no Natal. E sobre isso, a Palotina Esportes tem um recado bem especial pra você. E sobre isso, a Palotina Esportes tem um recado bem especial. E sobre isso, a Palotina Esportes tem um recado bem especial. Agora eu te convido pra uma aula cheia de energia e bom humor. Rolou nessa semana mais uma edição do X Plus Dance, um evento que colocou todo mundo pra mexer o corpo. Elas vieram até a X Plus para uma atividade diferente. Hoje, nada de coletes, de fios e do treino com a eletroestimulação. A tarefa era mexer o corpo de outro jeito. Nossa X Plus Dance a gente faz pra fazer uma dança divertida, pra que as meninas venham, tanto as alunas da X Plus, quanto os convidados, né, abertos ao público, pra conhecer e se divertir com a gente numa tarde bem diferente e fazendo a dança, né. Não é com eletroestimulação, mas é uma dança pra entrosamento e diversão com as alunas. O X Plus Dance é um evento organizado no fim do ano pelos professores do estúdio. Essa é a quarta edição, que além dos alunos, é também aberta ao público. A ideia é trazer um conceito diferente. Fazer uma tira difícil, fazer uma diversão, né, sair um pouco daquela monotonia do exercício, né, e você não deixa de se divertir junto, né. Antes da dança começar, a expectativa tava alta. A Renata é aluna da X Plus, mas não via hora de se desafiar durante os passinhos. No treino, é rapidinho, é meia hora ali, é você com a prof e você vem focada no que você tá fazendo. Agora aqui não, aqui vai ter brinde depois. Eu vim ano passado, foi bem divertido. Tô animada, tô esperando isso há dias. A Tânia já fez três cirurgias no tornozelo e conta que se recuperou graças aos exercícios na X Plus. E agora vai partir pra dança. Só tô caminhando, andando por causa da atividade física, principalmente aqui na X Plus. Porque depois da última cirurgia do transplante, eu achei que não ia mais poder correr, fazer. E com a atividade aqui na X Plus da estimulação, foi o que me regenerou, me fez avoltar. E com isso eu comecei caminhada, depois corrida e agora tá indo. É maravilhoso, né. Imagina, dá um up na gente, a gente fica mais animado, conhece mais gente, né. Muito bom. Quando a música começou, não demorou pra que todo mundo se soltasse e logo entrasse no ritmo. O objetivo de todo mundo que veio aqui participar do X Plus Dance é o mesmo, se divertir. Claro que a dança também é uma atividade física, gasta caloria. Mas o que essas meninas vieram buscar aqui foi, principalmente, um momento de descontração. Dança com Deus! O que você sente quando tá dançando? Ah, alegria! É contagiante! Ah, desestressa! No momento que a gente tá dançando, é muita adrenalina, é um prazer, tira o estresse e é muito bom, né. E elas se divertiram pra valer. A cada nova coreografia ensinada pela professora, o ânimo e a energia das alunas só cresciam. E por que a dança acaba sendo, normalmente, uma atividade que as pessoas gostam muito de fazer? O que ela tem que envolve tanto, especialmente as mulheres? Acredito que é o estilo, o ritmo, né, o batidão, o balanço que faz com que mexa o corpo e traz toda aquela energia gostosa que tem da música. É muito gostoso, porque, assim, eu tenho uma paixão por dançar, eu danço há 15 anos, sem parar, desde que eu tive meu primeiro filho, eu comecei a dançar e não parei mais. Então, vim aqui dançar com elas, pra mim, é um prazer, é uma delícia. Eu vejo o momento que eu tô dançando como algo, assim, ímpar, porque é um momento que eu esqueço família, esqueço os afazeres do lar, esqueço o trabalho, esqueço tudo, desconecta de tudo e simplesmente danço como se ninguém estivesse olhando. Foi uma oportunidade pra todas, brincarem, suarem e se sentirem felizes. Você vai conhecer agora o projeto Vôlei Clube Cascavel. Além do time adulto, meninos e meninas, adolescentes, também fazem parte das equipes, que, nesse ano, estão conquistando ótimos resultados. Dentro e também fora de quadro. Eles estão só no começo da vida, mas já descobriram uma paixão. Vôlei, pra mim, significa o esporte onde eu posso sair de questões que me fazem sentir mal pra um lugar alegre. Onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso ficar muito feliz. É prazeroso jogar. Atacar uma bola, fazer um ponto, bloquear, ajudar o time, é sempre muito bom estar ali naquele meio. Esses jovens, com idade entre 12 e 18 anos, fazem parte do Vôlei Clube de Cascavel. Uma associação que existe apenas três anos e que, aos poucos, vai conquistando bons resultados. O time sub-17, por exemplo, foi prata no Campeonato Paranaense masculino desse ano e bronze no feminino. Hoje, cerca de 100 adolescentes de Cascavel e outras cidades da região treinam aqui. O Davi tá desde o começo do projeto e é um dos destaques do time sub-19. Primeiramente foi minha irmã. Ela jogava, assim, na escola e eu sempre quis fazer coisas parecidas, assim, com ela. Daí foi um pontapé inicial. E daí meus amigos também começaram a treinar, eu treinei junto com eles. Todo ano melhorando, né? Do ano passado pra cá a gente melhorou. Do ano retrasado, pro ano passado a gente melhorou nossos resultados. O Vinícius veio de Londrina, mas já está se sentindo em casa. E aqui é bem família. Parece uma família. Cada um cuida de cada um. E isso faz o time estudar muito bem. A rotina desses futuros atletas é pesada. Eles se dividem entre os treinos e a escola. O Ivan é o treinador da equipe masculina. Não tem como você ter uma formação esportiva se você não tiver uma formação educacional também. Então a gente leva bem em conjunto mesmo. A gente cobra bastante eles no sentido de realmente estudar. Não falta aula. A história de Cascavel com o vôleibol é longa. Antiga, existe desde os anos 90. A cidade chegou inclusive a ter uma equipe na principal competição do país, a Superliga. Durante algum tempo essa relação ficou meio adormecida. Mas agora com o talento e a dedicação desses meninos, um novo capítulo dessa história começa a ser escrito. Agora é quando a gente voltou, quando foi criada a associação e a gente conseguiu esses resultados para a gente. Foi uma coisa muito boa que agora está sempre evoluindo, sempre aumentando a quantidade de pessoas em Cascavel que são interessadas por jogar e que são boas jogando vôlei. O talento, com certeza eles têm, tanto que nesta semana, quatro jogadores foram convocados para fazer parte da seleção paranaense de vôlei. O José Lazarim é um deles. Ele foi chamado pela primeira vez. Qual foi o sentimento quando você viu que estava convocado? Com muita felicidade, eu estava muito ansioso. Deu aquele alívio e aquela alegria. A ideia é que esse exemplo sirva de inspiração para os mais novos. O Murilo tem só 12 anos e já está dando os primeiros toques na bola. Está sendo legal, bem interessante. Nunca tinha participado de um time grande, antes. Quero ser jogadora profissional. Meu sonho era jogar pela seleção brasileira. E ele sabe mesmo o que quer, tanto que decidiu largar o futsal para se dedicar ao vôlei. Futsal e vôlei, o que você prefere? Ah, eu prefiro jogar vôlei. Muitas coisas que eu não sabia antes, por exemplo, largar direito, eu não largava muito bem. Atacar, eu aprendi a atacar, que eu não consigo pular e passar da rede para bater para baixo. Eu gostei, eu acho que eu encontrei. Daí eu achei bem legal jogar tudo e está sendo uma sensação muito boa por enquanto. Então, inscreva-se. É a nova geração que promete dar um salto e levar o vôlei de cascavel para o lugar que ele merece estar. Nossa maior força não é bloqueio, não é ataque, não é ataque. Mas nossa maior força mesmo é o time ali. É o coletivo. É o coletivo. Cada batida na bola que eu dou, cada coisa que eu ajudo o time ou que eu faço, que leva o time para a vitória, é algo que o meu coração me enche de alegria. A ideia principal, na verdade, é formar o cidadão ali, né? Através do esporte, né? Para que ele possa ter uma vida mais ativa, né? Mas também a gente não pode deixar de lado o nosso rendimento em quadra. Então a gente busca formar equipes competitivas, né? Ser base para a nossa equipe adulta. A gente pode conseguir de tudo se continuar unido. Quanto tempo dura a carreira de um atleta? Até onde ele pode chegar e quando é a hora certa de decidir parar de uma vez? Eu fui conversar com um cara que durante mais de 25 anos levou o nome de Cascavel para competições no Brasil e no mundo todo. Agora ele sente que já está no sprint final da carreira. Mas antes, ainda tem um sonho para conquistar. A gente está aqui no Lago Municipal de Cascavel. Vou conversar agora com um cara que fez desse local aqui praticamente a segunda casa dele. Foi aqui nas águas do lago que ele começou a remar e levou junto com ele o nome de Cascavel para o Brasil e para o mundo inteiro. Levou também o nome da canoagem da nossa cidade que hoje desponta tantos talentos. Começou, um dos pioneiros foi você, né? Roberto Meiler. É isso mesmo. Um prazer estar conversando com você. Hoje ele está morando lá em Capitólio, Minas Gerais. Está passando por Cascavel e a gente aproveitou para bater um papo, Marinho. É isso. É uma alegria muito grande sempre retornar à casa, né? Então, e eu falo que o Lago é o quintal da minha casa. Porque eu vivi mais aqui do que na minha casa. Quantos dias inteiro? Desde 1999 que eu frequento lá todos os dias, de segunda a sábado. Mas mais de 20 anos que você está aqui nessas águas. É, são 25 anos de água de Lago de Cascavel. E aqui você gosta muito de remar, né? É onde você começou, mas imagino que voltar aqui sempre te traga uma sensação especial. Com certeza, a minha origem. Vim aqui respirar e ver a evolução, o que está acontecendo no lago, né? Essa transformação para melhor. É gostoso, é gratificante a gente voltar à casa e ver que o nosso lago está sendo bem cuidado. Eu lembro de você sempre no auge. Ah, esse é o auge do Roberto Meiler. Esse é o auge. Parece que o teu auge não para, né, cara? Porque você continua remando e conquistando resultados e representando a seleção. Isso deve ser muito legal, né? Essa vitalidade toda para o esportista. O fato de eu estar no meu auge aos 38 anos, desde os 14, aos 38 anos, ainda ser um atleta de ponta a nível nacional e estar disputando com os atletas a nível pan-americano é gratificante. Dessa vez não vem a medalha dos Jogos Pan-Americanos. Eu sei o que eu preciso melhorar para chegar aos Jogos Olímpicos do ano que vem. Mas o fato de estar aos Jogos Pan-Americanos, minha quarta participação, brigando com essa garotada, né? Porque a galera de 20, 21, 22 anos foi uma experiência incrível. E como eu não vim com medalha, eu estou com fome, eu estou com sede de medalha. Então, isso me trouxe mais motivação ainda para seguir remando e fazer diferente em abril do ano que vem, que vai ser o nosso pré-olímpico. A canoagem, ela é muito performance. Então, você depende exclusivamente do seu físico, do seu corpo. E a gente treina exaustivamente todos os dias. Qual que é a diferença do Roberto de 20 anos para o Roberto hoje de 38 anos? Eu treino do mesmo jeito como se treinava, como se tivesse 20. Porém, a minha recuperação, o meu descanso pós-treino da manhã tem que ter. O pós-almoço, eu preciso ir para a cama, preciso descansar, preciso dormir, acordar, comer muito bem, treinar de tarde, comer muito bem de novo, suplementar muito bem e dormir cedo. Então, eu tenho que ter 8, 9, 10 horas de sono por dia para poder acompanhar o ritmo dessa renovação. Além do físico, eu passei a desenvolver a parte mental. Então, a saúde mental, o treinamento, comecei a praticar yoga, comecei a desenvolver o meu lado espiritual, me conectar mais com Deus e ter mais insights do que fazer e como fazer. E aí, eu vi que o céu é o limite. A gente pode ir muito além do que o nosso físico propõe. Hoje, o racional, você começa a remar e está cansado, já começa. Para, você não aguenta. Não, mas tem algo a mais que você pode dar. E esse algo a mais está em algum lugar que a gente não vê, mas a gente sente. Então, através do apoio de um projeto social, eu sou quem sou. Sou o Roberto Maeder, que já viajou mais de 20 países, que é formado em educação física e que conseguiu uma bolsa de estudo por causa do esporte. Então, eu quero proporcionar isso, porque o esporte transforma vidas. E eu sou um exemplo que o esporte transforma vidas. Agora sim, para a gente encerrar, aos 38 anos, 25 anos de carreira, o que você pode falar que a canoagem te deu, Roberto? Cícero, como eu te falei, a canoagem transforma vidas. E a canoagem transformou a minha vida. Então, o que eu puder fazer para usar esse instrumento, a canoagem, para dar oportunidade para as crianças, os adolescentes que querem uma oportunidade na vida, não precisa ser campeão, não. Mas a canoagem, ela ensina valores. Ela insere no meio social, ela ensina sobre disciplina, respeito. Obrigado. Boa sorte, esperamos te ver lá em Paris no ano que vem. Estaremos torcendo por você e pelo Brasil em mais uma competição, para talvez, de repente, encerrar com chave de ouro essa tua carreira tão bonita e tão vitoriosa. Bacana. Podem ter certeza que eu estarei fazendo de tudo. O impossível é o impossível para estar lá. E acima de tudo, nesses próximos meses, eu estarei vivendo a melhor fase da minha vida. Eu não tenho dúvida, porque eu vou continuar fazendo o que eu amo, vou continuar me dedicando de corpo, alma e coração, para buscar o meu melhor. Dando certo ou não dando certo, cara, eu vou viver um dia após o outro, buscando o meu melhor, desenvolvendo o meu melhor, sendo a minha melhor versão. E se tudo der certo, pode ter certeza que estarei lá representando Cascavel Brasil, fazendo bonito, trazendo uma medalha para a gente. O Em Movimento de hoje já vai ficando por aqui as reportagens, você pode assistir de novo nas nossas redes sociais. Uma boa semana para você, até o próximo domingo. Fui! Em Movimento, oferecimento. Cicobi Meridional, juntos construindo a mesma história. Palutina Esportes, saia da caixa. A Palutina Esportes te espera fora dela. Unifísio, referência em fisioterapia. E aí E aí Tchau, tchau.